Muito boa noite, senador Otto Alencar, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite também, Cláudio. Boa noite. Eu quero colocar a sua inteira disposição para você formular aquilo que você deseja. Bom, a sua entrevista foi requisitada pelos nossos espectadores aqui, não que nós não tivéssemos interesse, nós, inclusive, já tínhamos feito alguns convites anteriores, através até do Wilson Lima, que participa dessa entrevista conosco diretamente lá do Senado. Mas os nossos espectadores estavam muito curiosos de ouvi-lo, especialmente depois das suas intervenções aí nas últimas semanas, que realmente chamaram a atenção. Senador, esse estilo provocador seu, ele é pensado, é calculado, é devidamente calculado as perguntas que o senhor faz, o senhor pensa, passa a madrugada ali fazendo, pensando no que o senhor vai perguntar para deixar o entrevistado sem resposta? Olha, Cláudio, desde o Wilson também, um abraço. Olha, desde que começou a pandemia o ano passado, que eu me preocupei em ler tudo o que estava acontecendo sobre a doença, doença grave. Eu tenho um colega aqui na Bahia, e foi meu colega quando eu fui professor assistente da Universidade Federal da Bahia, Escola de Medicina Federal, do professor Badaró, ele é um homem conhecido no mundo e também no Brasil, infectologista. Eu converso muito com ele desde o início, preocupado em saber, conhecer a doença, por curiosidade. Fui lendo, lendo, vendo os prospectos que ele me mandava, pegamos medicamentos e estudamos também as vacinas. As vacinas foram interessantes porque eu não tive nenhum interesse de colocar o ministro Marcelo Quiroga em saia justa quando eu perguntei se ele tinha lido a bula, porque eu achava que ele tinha lido. Eu li as bulas dessas vacinas, fiquei lendo como elas foram formuladas e feitas, através de quê, como, qual método, né? O método mais antigo é a inativação do vírus, que o Butantan tem uma experiência muito grande, e depois surgiu essa nova técnica aí de RNA mensageiro. Então, quando eu perguntei a ele, eu pensei que ele tinha lido a bula, que é natural, que qualquer ministro ou médico, antes de ministrar uma medicação ou até uma vacina, leia para ver a eficácia, como ela foi feita, né? O modo de usar, a posologia, a dose, o intervalo da vacina, a segurança dela, os efeitos colaterais. Aí eu perguntei, ele disse que eu não tinha lido a bula. Então, eu aí disse, o senhor está aplicando a vacina da Pfizer fora da bula, me disse. Ele disse, não, mas eu estou aplicando, até ele errou. Ele disse que era quatro meses, 120 dias. Na verdade, o Brasil está aplicando com 90 dias a segunda dose. Aí, como a bula tem escrito lá claramente que a vacina tem que ser dada a segunda dose com 21 dias, eu fiz a pergunta a ele e ele me respondeu, até um pouco grosseiro, né? Você não pode me perguntar isso, porque eu já vacinei 70 milhões de pessoas, e não tinha nem vacinado isso, né? Não vacinou isso. Você sabe que a primeira e a segunda dose está em 10,8% de pessoas vacinadas, 10% de 20 e poucos milhões de brasileiros, e a primeira dose está um pouquinho avançada, está em torno de 30%, 34%, mais ou menos isso do povo brasileiro, que é muito pouco ainda para uma doença que está se agravando e sempre formando variantes, né? Eu não estudo na véspera, não. Eu conheço algumas coisas que li, gravei e fiquei perguntando, como perguntei a Nise e a Maguxa. A pergunta mesmo do protozoário e vírus é pergunta de vestibular, de biologia. Cai no vestibular? Quantos aqui, tem uns netos aqui, sobrinhos, que já passaram por isso, por esse vestibular? Então, eu perguntei se ela tinha, eu sabia a diferença entre um protozoário e um vírus, para mostrar que nem toda medicação, aliás, nenhuma medicação que serve para o protozoário, serve para o vírus, até pela constituição biológica do protozoário, que é um organismo unicelular, e o vírus que não é considerado nem seres vírus. Ele tem uma capa proteica, chamada capsídeo, e dentro o ácido nucleico. Então, eu quis dizer com aquilo, que nem sempre uma medicação, quase nenhuma medicação, que serve para o protozoário, serve para combater virose. Até porque não existe nenhuma medicação que impeça que um paciente, num ambiente contaminado, venha a contrair uma virose. Será que uma medicação, qual é a medicação que evita uma criança ter um sarampo, se estiver no meio, contámito? É nenhuma. Varíola, paralisia infantil, H1N1. É só vacina que controla as doenças viróticas. Aí, resultado. Disseram que eu fui grosseiro com a doutora Anísia, eu chamei o tempo todo, doutora, senhora e vossa senhoria. Agora, quem disse isso? Bolsonaro. Logo, quem é Bolsonaro? Todos os vídeos, chama jornalista de idiota, quadrúpede. Logo, quem é Bolsonaro? Parece que ele está num mundo diferente do nosso. É natural ali, o clima da CPI normalmente esquenta, especialmente quando há debate. Como aconteceu com a sua inquirição ao Queiroga, o Marcelo Queiroga. Solta, Freitas, a gente separou uns trechinhos dessas intervenções. Solta essa do Queiroga e a gente volta. Pelo menos, ministro, lê a bula, na bula da vacina, lê modo de usar, posologia, efeitos colaterais. E o senhor não fez isso, ministro. E devo dizer, a vossa excelência, que talvez seja o ato mais irresponsável que o ministro da Saúde pode fazer é determinar a aplicação da vacina sem ter conhecimento dos efeitos colaterais da vacina. Portanto, aqui nessa bula, por exemplo, uma só, a Pfizer, o senhor está mandando aplicar a vacina, a primeira dose, agora, e a segunda dose com quantos dias, ministro? Doze semanas, senador. Doze semanas está errado, ministro. Senador, a bula, a bula, a bula, eu sei que a bula são 21 dias, senador. Eu vou pedir, exatamente, 21 dias, senador. O senhor está mandando aplicar fora da bula, ministro. Senador, sim. Mas está errado. Sim, senador. Está errado, eu vou pedir. A gente recebe a vacina. Eu vou pedir, por favor, entrega ali o presidente, que ele lê a... Presidente, por favor, lê aí como é que deve se aplicar corretamente a vacina da Pfizer. E olha o que eu vou só pegar da Pfizer, mas vou chegar na... Senador, só me permita responder a vossa excelência. Só concluindo, vou chegar na AstraZeneca também. Pode concluir. Então, vacina em gestantes. Fora do bulário. Nenhuma das vacinas tem na bula aplicação em gestantes. Essa tem. Programa Nacional de Imunização. Essa tem, essa tem, tem. Não, a Pfizer não tem. Tem, eu vou mostrar o senhor. Tem com recomendação médica. Não, tem aí. Com recomendação médica. Ministro, vou mostrar o senhor. Com recomendação médica, senador. Vou lhe mostrar, ministro, que na Pfizer tem. Senador, do ponto de vista prático, na minha gestão, nós distribuímos 70 milhões de doses de vacina para a população brasileira. Senador, vossa excelência não pode querer desqualificar a autoridade sanitária do Brasil por ter lido ou não uma bula de uma vacina. Eu estou perguntando ao senhor se o senhor leu a... Nós vacinamos 70 milhões de brasileiros. Eu estou desqualificando. Não levante a voz para mim, não. Não estou levantando a voz. Estou levantando a voz. Para vossa excelência. Eu não desqualifiquei. Eu disse que o senhor não leu a bula e o senhor não leu. Eu disse ao senhor que não leu. E aqui na Pfizer está escrito claramente que não pode ser dada a gestante, ministro. Eu vou pedir também para reproduzir o Danise rapidinho aí. E aí a gente volta, porque eu tenho uma pergunta. Um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Anísio, eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Por favor, senhor presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de eu lhe perguntar. Na hora de o quê? Ela está perguntando à doutora Anísio para ela lhe responder. Se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Eu estou perguntando. Diga, do ponto de vista científico, o que é um protozoário e o que é um vírus? Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus. Por favor. Exatamente. Nós temos aqui... A senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor. A senhora médica formada se elogiou tanto com o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro. Só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm o conteúdo de DNA ou RNA. No caso do COVID, nós temos... Não, senhora, não, senhora. É um caso... Não, senhora, não, senhora, não tenha paciência. Sim, o senhor tem definições diferentes. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista. e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares e os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe, sempre nunca cabe para vírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A Coronavirid. Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Sim, o coronavírus. A senhora não disse. Senador, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Os nossos especialistas não sabem o básico. São essas pessoas que estão conduzindo o destino da nação. E eu aplico essa mesma pergunta a muitos colegas seus também, que parece que não sabem o que estão fazendo lá na CPI. Exatamente. Eu acho que a orientação de todas as ações que deveriam ser feitas para o controle da doença, é, Cláudio, desde o início não foram feitas. Primeiro, desde quando ela chegou, ainda na época do Mandetta, o Ministério da Saúde teria que fazer as barreiras sanitárias para conter o vírus de aquelas pessoas que trouxeram o vírus para o Brasil. E esse vírus chegou de avião, classe média alta e alta, e aí se disseminou por todas as classes sociais. Depois disso, ao contrário de manter o Nelson Teich e deixar que ele pudesse organizar a estrutura do Ministério da Saúde com infectologistas, sanitaristas, pessoas que conhecem de perto o trabalho para conter uma virose, o que é que o presidente da República fez? Ele aparelhou o Ministério da Saúde com generais coronéis que nunca passaram num hospital, nunca estudaram epidemiologia, doenças de fé contagiosas, absolutamente ações sanitárias para a contenção das viroses ou qualquer outra doença desse gênero. Portanto, ficou um gabinete das sombras orientando o Pazuello e o coronel Elcio Franco que foi ouvido ontem. Veja que nas reuniões do gabinete das sombras, quem não está presente, o ministro Pazuello, não compareceu em nenhuma reunião, porque ele só recebia a ordem do gabinete das sombras. Quem mandava no gabinete das sombras, quem sentava no meio do centro, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ao lado dele, Ormã Terra, que é o deputado, e outras pessoas, empresários, advogados, e a doutora Nízia Magus, que é oncologista e também imunologista. É diferente de você colocar pessoas que já trataram de doenças de fé contagiosa, já trabalharam para contenção, redução das doenças viróticas com vacina ou qualquer atitude que pudesse conter o vírus. O uso de máscara, lavar as mãos com álcool em gel, não permitia aglomerações. O Bolsonaro fez tudo ao contrário. aglomerou, não usou máscara, não comprou vacinas. Todas essas condições levou a esse desastre brasileiro que está próximo de 500 mil mortes no Brasil. Sobretudo, o maior crime sanitário que foi cometido, crime contra a humanidade, para matar pessoas, foi aquela proposta louca do Osmã Terra de fazer imunidade de rebanho. Ele diz isso explicitamente. A virose vai passar em maio de 2020, junho, ela está acabando. Ela vai embora como qualquer outra virose. O Bolsonaro diz que era uma gripezinha. Ele não tinha conhecimento nenhum da doença e nem da letalidade da doença. E também da transmissão da doença, que é uma doença que se transmite de pessoa para pessoa. Não tem hospedeiro intermediário. O cara está contaminado, está falando aqui, saiu a gotícula, se for um ambiente fechado, em vez de um contamina, contamina dois, três. Então, essa é a coisa, é o grande crime que aconteceu. E o Sr. Osmã Terra é muito irresponsável. Ele e a doutora Nise Yamaguchi falou em imunidade de rebanho. Ou seja, a pessoa, eles achavam que um país, 213, 215 milhões de brasileiros, todos os dias se contaminaram. Como eles sabiam, criminosamente sabiam disso, que 90%, 95% custa assintomático leve e moderado, o que é que eles fizeram? Olha, 95% vai ficar bom. Vai ter a doença, fica bom. E os 5% que vai ter a forma grave, 2% morrem, vai morrer aí 500, 600 mil e acabou o problema. Vai tudo embora. Não aconteceu isso. Nós estamos hoje com quanto? 17 milhões, 18 milhões de brasileiros contaminados. Porque tem uma subnotificação nisso, você sabe? Está subnotificado. Muitas pessoas tiveram a doença e não foi notificada a doença. Deve ter mais ou menos aí os 19 milhões por aí de brasileiros que tiveram a doença. A maioria fica assintomático leve e moderado. faz repouso e vai ficando ali e tal. Fica bom. Agora, esses 5%, que eles queriam fazer imunidade de rebanho e morreram todas as pessoas, isso é crime contra a humanidade. Não tem como não dizer que é. Esse pessoal precisa ser responsabilizado por dois dados. Ação errada, droscloroquina, tratamento precoce no site do Ministério da Saúde. Ou seja, uma instituição jurídica, PJ, pessoa jurídica, o Ministério da Saúde, receitando para o Brasil. Quem tem que receitar é médico. Se o médico tem hidroxicloroquina, é problema dele. E o segundo, omissão por não comprar as vacinas. A omissão é de uma gravidade sem tamanho. Nós temos todos os dados já mostrando a omissão do governo e a imunidade de rebanho que eles pregaram lá atrás e depois recuaram. Os vídeos do Osmar Terra são criminosos do deputado federal Osmar Terra. A gente sempre alertou para essas manifestações do Osmar Terra e desses demais negacionistas. Mas parece que tudo que vocês estão fazendo na CPI, o senhor diz, inclusive, que já tem elementos suficientes, provas suficientes para responsabilizar essas pessoas. Enquanto vocês estão lá na CPI, está aqui o Bolsonaro acabou de dizer, nós subimos ainda há pouco no site, ele disse o seguinte, conversou com o ministro Queiroga e que o ministro vai ultimar um parecer, abre aspas aqui, ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Quer dizer, aí eu aproveito para lhe deixar o questionamento. Tem o VT, né, Freitas? Solta o VT, Freitas, para que o próprio senador possa assistir à declaração do presidente da República. Acabei de conversar com o tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados para tirar esse símbolo que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. Se bem que para nós, nosso protocolo, para quem está infectado, esse sim fica em casa. Não é que ele fique em casa a todo mundo. A quarentena é para quem está infectado. não é para todo mundo, porque isso destrói... Isso destrói empregos. Senador, parece que o presidente nunca ouviu falar de reinfecção. E me parece absurdo ele dizer que o uso da máscara destrói emprego. a máscara ela está sendo utilizada, deve continuar sendo utilizada enquanto for necessário, enquanto as pessoas não estiverem totalmente imunizadas, não é isso? Exatamente. Para um médico, realmente médico, que com essa doença, sentado na cadeira do Ministério da Saúde, se o Quiroga fizesse a portaria ou essa determinação, era melhor, muito melhor e pedir demissão. o presidente desautorizou completamente ele. O Quiroga esteve aí terça-feira pregando o uso da máscara ao lado do Zé Botinha, pregando a vacina, distanciamento físico, falou que a hidroxicloroquina não tem eficácia e o presidente dá uma declaração irresponsável dessa, dizendo que quem já teve a doença ou está imunizado não precisa usar a máscara. Será que ele não sabe que uma pessoa que está imunizada com imunidade celular com anticorpos neutralizantes no seu organismo ou alguém que está doente, essa pessoa que está imunizada e não recebe o vírus na sua mucosa nasal, na boca, e pode dali o vírus não prosperar, porque o cara está imunizado, mas ele passar para outra pessoa, para seu filho, chega em casa para sua esposa, que não tem precedente. Ele acha, o Bolsonaro parece que ele não tem muito juízo certo, de uma hora para outra ele virou infectologista, ele virou a maior autoridade sanitária do Brasil e é só capitão reformado do exército. Isso é de uma irresponsabilidade sem limite. No lugar do Queiroga, se ele tiver mesmo altivez, autonomia e for médico, ele ou pede demissão para sair digno ou não faz a portaria, porque se ele fizer a portaria, ele está completamente desmoralizado pelo Presidente da República, que não pode dar norma de atuação ao Ministério da Saúde ou Ministro da Saúde para fazer um procedimento completamente equivocado desse. Absurdo. A máscara, quem não tem a doença, está com a máscara, evita ter a doença. E aquele que tem a doença, não transfere também. Agora, porque se ele está imunizado, não vai usar a máscara, não tem lugar nenhum, a não ser nos Estados Unidos que já estão tirando a máscara, mas nos outros países, está se usando máscara permanentemente. Nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum secretário de saúde deve seguir esse conselho, não. Esse homem é muito irresponsável. Esse é o caminho do genocida classificado no alto grau do genocida. Absolutamente. Esse aí é um outro problema, que eu quero abordar com o senhor, mas antes eu vou chamar o Wilson. Eu quero abordar na sequência justamente o uso dessas declarações que depois são replicadas nesses grupos de WhatsApp, nas redes sociais desses bolsonaristas, o que acaba contaminando a cabeça de muita gente que não tem informação. Tem muitas pessoas seguindo ele, cegamente ele. Exatamente. Isso é um dos, isso é um dos, é uma das frentes de investigação da CPI, mas eu vou voltar nesse assunto que eu quero abrir a pergunta para o Wilson. Boa noite, Wilson. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite, senador, mais uma vez. Senador, a CPI, nesse tempo, ela tem chegado a algumas conclusões, inclusive alguns ensinamentos que o senhor realmente trouxe para a CPI. Graças ao seu ensinamento, nós já sabemos a diferença do vírus, o protocêneo azório, nós só ouvimos falar da tal da síndrome Evaso Vagal, quando eu até vi o Piri Parque do, acho que foi do Pazuello, se não me engano, Pazuello, enfim. Mas, senador, eu queria chegar ao seguinte, quais são as outras conclusões que a CPI vai chegar mais para frente? Quer dizer, já tem uma linha de investigação, o senhor falou agora há pouco, de responsabilização criminal das pessoas envolvidas ali no governo federal. Além disso, o que a CPI pode avançar? Pode avançar na questão do lobo da cloroquina? Pode avançar em algum tipo de irregularidade, de recurso público? E, só para complementar, vai ser possível se fechar o trabalho da CPI nos 90 dias ou vai ser necessária a prorrogação da CPI, senador? Estando para resolver isso em 90 dias. Estamos trabalhando toda semana, tem reuniões, tem sessões, não estamos faltando, inclusive correndo muito risco, porque no ambiente fechado o risco de se contaminar, mesmo estando vacinado depois de 30 dias ou 60 dias, você pode se contaminar. Não tem vacina que dê imunidade 100%. Tem um colega meu, médico aqui da Bahia, o doutor Spencer Vieira, médico, ele tomou a primeira, segunda dose, foi trabalhar em um ambiente de alta carga viral dentro de UTI, teve a doença e teve a forma grave da doença, pneumonia virótica. Portanto, nós achamos que a CPI, onde chegou a parte do crime contra a vida, já está diagnosticado com certeza. Agora, ontem nós tivemos um avanço muito grande, nós fizemos aquela votação para não permitir que os documentos enviados ficassem em sigilo. Isso foi muito bom, o plenário decidiu favoravelmente, você sabe que o plenário é soberano para tomar as decisões. Então, o plenário aprovou, nós estamos tendo acesso aos documentos que foram encaminhados como sigilosos. Aí, não tinha como você investigar profundamente essa questão. E hoje, nós conseguimos aprovar os requerimentos de quebra de sigilo telefone, telemática e também fiscal e bancário de algumas empresas, que é o caminho que nós temos a seguir agora para essa investigação. Sem dúvida nenhuma. Já está, já tem algumas informações que mostram a preferência do governo para estimular a produção de cloroquina, inclusive, com financiamentos através de BNDES 2019 e 2020 para alguns laboratórios que produziram não só hidrosa cloroquina, mas também a ivermectina. Então, esses documentos que eram sigilosos e agora serão analisados por todos nós, inclusive com os auditores que estão nos ajudando, certamente vai nos dar um caminho importante. Além disso, essa queda de sigilo bancário de algumas empresas e fiscal também que serviam lá ao governo sobretudo na área da comunicação, entre elas a Cali, a Arteplan e outras tantas que tem aí. O Fábio Vanguard era o lobista buliçoso do governo. Ele atuou para estimular a compra da Pfizer. Ele vivia dentro do Ministério da Saúde fazendo grandes movimentos e ele atuou como lobista. Não tenho a menor dúvida disso e nós chegaremos também ao caminho do dinheiro e também ver essa questão toda desses documentos sigilosos que agora poderão ser vistos e analisados para se diagnosticar também se houve corrupção no governo. Essas coisas vão ajudar a ter um caminho melhor para a investigação. Deixa eu lhe perguntar uma coisa nesse sentido. A gente tem como máxima do jornalismo o Siga o Dinheiro. hoje o Globo até publicou bem cedo um telegrama diplomático que confirma uma história que eu publiquei aqui no Antagonista lá no ano passado que foi a gestão do Bolsonaro junto ao Narenda Modi que é o primeiro-ministro indiano para a liberação de sulfato de hidroxicloroquina que é a matéria prima para a hidroxicloroquina aqui. Na ocasião eu publiquei a gestão a carta que foi enviada o telefonema que foi feito a reunião que aconteceu no Palácio aqui do Planalto com os dois empresários beneficiados aquele empresário bolsonarista da APSEN e o do laboratório EMS que é muito ligado foi muito ligado ao Dirceu que hoje está aí bolsonarizando e esse telegrama confirmou essas informações que eu publiquei lá atrás o que me me chamou atenção e eu fiz questão de ressaltar de manhã num artigo publicado aqui no site foi justamente que naquele mesmo momento em que o Bolsonaro estava negociando a liberação da matéria prima para a cloroquina para que esses laboratórios produzissem a cloroquina aqui no Brasil o BNDES estava liberando dinheiro para esses dois laboratórios 153 milhões de reais para o APSEN do Renato Spalitti e aqui 129 milhões para a EMS do Carlos Sanches obviamente que na liberação no pedido de crédito os dois laboratórios eles alegam que aquele dinheiro é para ampliação da capacidade fabril dos seus laboratórios etc e tal agora o senhor não acha que a CPI precisa investigar se esse dinheiro não foi utilizado para a compra da cloroquina considerando que pelo menos no caso da APSEN é um laboratório que vendia muita pouca cloroquina e que não tinha nenhum histórico de grandes empréstimos junto ao BNDES de repente é super beneficiado com esse empréstimo que vem de um governo do qual ele é aliado eu acho que acho que sim esse é o caminho que você falou aí de investigar para saber se esses recursos foram liberados pelo BNDES foram para ampliar a estrutura de produção de outros medicamentos se foi para investimento mesmo ou se foi para compra desse insumo da hidroxicloroquina e produção também da ivermectina que se vendeu como nunca se vendeu no Brasil faltou essa medicação nas farmácias e essa relação do presidente naquela época com os indianos sem dúvida nenhuma foi advocacia administrativa para ajudar aos empresários na compra da matéria-prima para a produção da hidroxicloroquina nós já temos Cláudio essas informações a respeito disso e surgiu inclusive pela possibilidade que tivemos de investigar essa situação você participou também disso o Ernesto Araújo que é o ex-chanceler que saiu de triste memória para o Brasil acho que o Brasil na história do Brasil nunca teve um chanceler tão obtuso tão nércio uma figura tão apagada do ponto de vista internacional não conseguiu nada acho que o maior destaque dele foi pegar aquele avião com a tropa de choque do governo e ir para Israel trazer a bombinha o spray foram passear fazer turismo e tomar uma reprimenda lá do ministro de Israel para botar a máscara use a máscara vou lhe sugerir outra coisa eu publiquei não estou puxando a sardinha para mim não mas já que esse documento esse telegrama confirmou uma apuração minha do ano passado eu aproveito para lhe perguntar espera aí que eu sempre esqueço de botar no silencioso esse negócio e tem gente que gosta de me ligar na hora do programa o Ernesto mencionou o Ernesto Araújo o Ernesto Araújo na hora na época que estava negociando as vacinas porque a Índia também estava para liberar a versão indiana da AstraZeneca quando ainda não tínhamos produção aqui e o Ernesto com a sua truculência sua arrogância ele criou um problema diplomático então se o senhor se os senhores solicitarem as documentações referentes a essas negociações todas os telegramas referentes a todas as negociações em relação a compra dessa vacina que foi uma um lote emergencial que foi comprado até para para o governo federal poder responder ao governo Dória que tinha já lançado já tinha fabricado começado a fabricar e distribuir e mandar para o Ministério da Saúde a Coronavac então assim eu sugiro já que eu acho que isso pode vamos dizer assim reforçar essa impressão sua e até a responsabilização do ministro do ex-ministro nesse caso das vacinas porque obviamente isso teve um impacto na demora de aplicação mais mortes e afins deixa eu passar a palavra para o Wilson Wilson mais alguma pergunta Eu só queria aproveitar o gancho que você deu sobre a questão do BNDES e perguntar para o senador o seguinte senador além da questão da cloroquina enfim desse tipo de empréstimo é possível também se avançar sobre por exemplo a empresa de plano de saúde que promover o tratamento precoce se houve algum tipo de lucro nesse sentido ou ainda a CPA ainda não está olhando ainda para esse outro lado senador ainda não mas é possível chegar nesse ponto que você falou nós estamos observando isso agora o que o Claudio falou aí é bem procedente nós pedimos a quebra do sigilo telefone telemático do Ernesto Araújo exatamente por isso a pegar todos esses contatos que ele teve e-mails telefonemas em quais situações foram feitas isso para chegar nesse nível que ele falou porque o Ernesto Araújo também trabalhou intensamente nessa situação de uma forma até incorreta porque ele nunca teve uma visão de país ele tinha uma visão ideológica excludente a respeito das coisas do Brasil essa essa quebra de sigilo hoje foi fundamental para essa investigação de ontem hoje para não ter esses documentos secretos eu acho que na próxima semana não mais tardar 8, 10 dias surgirão fatos novos nesse sentido que o Claudio falou e lá atrás ele citou esses exemplos porque o Bolsonaro fez claramente a advocacia administrativa em favor dos empresários aí da Aspen e também da MS não tenho a menor dúvida disso essa coisa foi empurrada agora abaixo e até hoje ele defende a hidroxicloroquina eu não tenho a menor dúvida nunca se vendeu tanto olha só a ivermectina é uma droga que é usada para vermes foi lá atrás que se viu que ela tinha uma ação sobre o vermesio pequeno quase microscópio do intestino do homem chamado estrongilose e depois disso foi servindo para outras coisas hoje a ivermectina é muito usada para evitar verminoses e patógenos nos bovinos nos caprinos nunca o ivermect gold é vendido no gado no gado no gado o ivermect gold é vendido no gado o preço do ivermect gold subiu nesse período subiu nesse período porque começou a se comprar muito ivermectina para as pessoas para os seres humanos e aí tome lá subiu o preço avançou porque aumentou o consumo da ivermectina e também do insumo para fazer a medicação então tudo isso tem interesse sinceramente não há como ter interesse por trás disso nós não sabemos ainda qual a pessoa mas o presidente certamente fez advocacia administrativa e não podia fazer isso é um crime de responsabilidade ele não pode atuar para ajudar empresário só porque ele acha que a hidroxicloroquina é a droga de escolha quando não é absolutamente a droga de escolha Cláudio droga de escolha é aquela droga tipo Tamiflu você toma para ganar não está bem não é a droga de escolha deixa eu sugerir mais uma coisa se eu puder depois pede para uma assessoria sua para tomar nota aí eu a gente questionou o Ministério da Saúde até hoje não teve resposta por que que o contrato das 100 milhões de doses da Pfizer o adicional o segundo contrato das 100 milhões de doses da Pfizer é por que que a vacina é mais cara do que o contrato da primeira dose dois dólares mais cara eu gostaria de saber para onde vai essa diferença desse recurso já que é uma vacina que teve a intermediação do ex-secretário de comunicação do Fábio Van Garten que tem aí agora os seus sigilos telefônicos telemáticos quebrados sugiro também a apreensão dos celulares porque hoje eles se comunicam todos com esses aplicativos criptografados um dia desse eu estava num aplicativo desse aqui e entrou um dos filhos um outro senador um outro deputado ao mesmo tempo que eles ativam a notificação aparece todo mundo entrando ao mesmo tempo no aplicativo então assim fica a sugestão também quando eu fiz a pergunta ao diretor da Pfizer eu perguntei o preço da vacina quanto estava custando o preço da vacina eu me lembro que teve um momento que ele falou em 3 dólares 4 dólares mas eu acho que realmente esse novo contrato ele deve ter tido alguma alteração vamos investigar essa investigação ela está começando agora está ainda incipiente embrionária mas nós vamos nos aprofundar muito nisso eu tenho grandes suspeitas de que esse tráfico de influência esse lobby que fez o Fábio o secretário de comunicação do governo e procurar o Gilmar Mendes para convencer o presidente da república para comprar a vacina da Pfizer ele gastou essa energia à toa pelo amor de Deus o Fábio o Fábio o Fábio por exemplo nós estamos quebramos sigilo fiscal e bancário da Calia e da Artplan duas empresas Artplan lá antes de ser secretário de comunicação ele tinha negócio com Artplan e trouxe de São Paulo para o governo e ela cresceu muito rapidamente então esse é um caminho é o caminho que nós vamos chegar sinceramente na minha opinião a um momento de dizer assim olha aqui teve tráfico de influência aqui teve lobby e aqui alguém se beneficiou muito pode ser o Fábio e a Calia que é do irmão Delcinho Mouco ela conseguiu um contrato espetacular também com o ministério com a Embratur ainda na gestão do Gilson Machado 27 milhões em plena campanha eleitoral sendo que a própria Calia fazia a campanha do Russomano que era apoiado pelo Bolsonaro e por todos esses aí o Fábio tem até eventos que eles participaram juntos deixa eu lhe fazer uma última pergunta senador não vou tomar mais o seu tempo pergunta de um dos nossos espectadores aqui da Mariana Campos pergunta simples ela me diz aqui a CPI senador vai acabar em impeachment ou em cadeia ou em pizza olha em pizza com certeza não vai acabar em hipótese nenhuma em impeachment você sabe que o impeachment não depende do Senado a admissibilidade é pela Câmara isso se a Câmara nós vamos encaminhar para a Câmara o relatório o relatório final aprovado e votado no plenário da comissão vamos encaminhar para a Câmara dos Deputados e a responsabilidade dessas pessoas sem dúvida nenhuma elas serão responsabilidades por crime de ação e de omissão esse é o caminho que está praticamente visto com muita clareza a respeito o Pazuello a Mayra a capitã Cloroquina ontem o coronel Elcio Franco eles assumiram essa responsabilidade para livrar a pele do presidente da república o Pazuello foi muito explícito nisso veja que ele não participou de nenhuma reunião do gabinete das sombras e disse que assumia tudo para proteger o presidente da república tanto é que depois ele ganhou um cargo na estrutura do palácio do planalto na casa civil um lugar desse como também o Elcio Franco tem cargo assessor especial da casa civil e foi mantida a capitã Cloroquina então o que o presidente fez nesse momento foi de segurar todo mundo ninguém pode ficar desamparado para não abrir o bico e me entregar mas nós vamos chegar certamente a isso porque o nosso relatório além de ser encaminhado para a Procuradoria Geral da República para a Câmara dos Deputados vai ser encaminhado para a Corte de Aia a Corte de Aia internacional para tomar conhecimento daquilo que aconteceu no Brasil olha Cláudio o Wilson perder 480 mil pode ser que não vá peço que não vá porque vou te falar um negócio eu tenho aqui para os colegas meus inclusive trabalhando comigo eu tenho já faz 50 anos formado de medicina aliás quero te falar uma coisa divulgaram um fake news porque eu não era formado em médico eu não era ortopedista eu tive que pedir ontem aqui ao reitor da Universidade Federal que me desse um documento que além de ortopedista eu fui professor assistente da cadeira de ortopedia e traumatologia da Universidade Federal da Bahia divulgaram essa fake news isso passou pelo Brasil todos os meus colegas você não é ortopedista pô sou claro está aqui esses caras disseminam isso com uma facilidade você não pode imaginar e cabe a nós desmentir a mentira que é uma coisa quase que impossível de fazer entendeu então eu acho como perguntou aí a nossa a moça que falou aí que nós vamos chegar a um termo de responsabilizar por ação e por omissão nesse nível esses crimes todos que aconteceram 480 mil se chegar a 500 mil pessoas ou mais do que isso é uma cidade grande do Brasil que desapareceu do mapa e olha e outra coisa desses 500 de 480 mil até agora Cláudio 320 mil são pessoas que tem mais de 60 anos que morreram eram aposentados o pai aposentado deixou de ser provedor do filho que ficou órfão o avô que no interior do Brasil é muito comum os netos ficarem com o avô aposentado às vezes é a única renda que tem sobretudo essa aposentadoria rural eu vejo aqui no interior da Bahia eu conheço o interior todo eu converso com muitas pessoas humildes pessoas cidadão comum e ele diz olha é o meu avô que me sustenta que eu perdi o emprego teve o refluxo de quem estava na capital e veio para o interior porque o avô ainda pode comprar ali a cesta básica para suprimento alimentar dessas famílias então órfãos viúvas ex-maridos netos que perderam os avós então essa população toda que morreu pela incompetência pela ineficácia pela irresponsabilidade sanitária do governo epidemiológica não pode ficar impune nós vamos até o fim para votar esse relatório que vai ser apresentado pelo senador Renan e realmente aprovar isso para que as autoridades responsáveis pela denúncia tome conhecimento e isso não pode ficar impune no Brasil em imposto nenhum você não pode imaginar a pressão que nós estamos enfrentando são sete senadores titulares e três quatro suplentes inclusive o Alessandro o Rogério a senadora Lisiano Gama o que nós temos sofrido de pressão de um governo que está colocando a sua estrutura de fiscalização em cima de todos nós para talvez intimidar nós não vamos nos intimidar de jeito nenhum a minha vida foi virada pelo avesso mas eles encontraram um governo político que tem 35 anos de vida pública que foi secretário aqui na Bahia três vezes governador vice-governador e nunca foi denunciado do Ministério Público e nunca respondiu nenhum processo tem um vergonha na cara agora mostrar isso mostrar isso em cima de quem está fazendo fake news é quase que impossível Cláudio mas o senhor tem que agradecer eles estão fazendo uma do diligência de graça para o senhor mas olha em 2022 o senhor já usa isso na campanha para a reeleição pode ser ainda não me decidir por esse ato ainda não vou aguardar um pouco mas o nosso foco é apurar esses fatos todos que levaram a óbito tantos brasileiros deixar o Brasil pelo menos se o PGR não tirar a bunda da cadeira e não fizer nada pelo menos isso vai para o Tribunal Penal Internacional e quem sabe o Bolsonaro pode vir a ser preso futuramente por genocídio senador Otto Alencar muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista o programa permanece aberto para futuras colaborações boa sorte no trabalho na CPI e uma boa noite obrigado Cláudio Wilson também a todos que participaram estarei sempre à disposição para mostrar essas feridas todas que agonizaram o povo brasileiro e estão na situação que nós estamos vivendo hoje muito obrigado uma boa noite Tchau Tchau Obrigado.